Como é que é pessoal? Daqui o Falou Bruno e sejam bem-vindos a mais um vídeo E hoje pessoal, hoje é aquele dia do ano em que as carteiras de crédito botam fumo, as pessoas ficam tesas Hoje é o dia da Black Friday, pessoal, hoje é o dia da Black Friday E eu ontem à noite fui jantar com o meu primo, com o Centric E ficámos lá no shopping, o North Shopping, até à meia-noite por volta disso E algumas lojas abriram à meia-noite ou ficaram abertas, nem sequer fecharam Já com os presos da Black Friday Eu fui a uma loja e as coisas, nada demais Fui a outro, nada demais A Black Friday aqui em Portugal dizemos que é fraquinha, é fraquinha Mas há uma coisa, há uma coisa que eu vou aproveitar na Black Friday Nem é aproveitar na Black Friday, porque o preço da coisa que eu vou comprar Vocês já viram no título, provavelmente Com esse preço ao longo do ano inteiro, por isso nem sequer vou aproveitar nada a Black Friday Este vídeo nem é sobre a Black Friday Porque sinceramente eu não tenho assim nada que quisesse ao longo do ano Para aproveitar agora e comprar na Black Friday Mas sim, estamos aqui hoje para um desafio Isto vai ser um grande desafio E um desafio não é arriscado, mas pode não dar certo Como vocês já viram no título, pessoal, eu hoje vou comprar 150 bebidas energéticas Que neste caso vão ser Monsters Porquê? Isso porque a Monsters está a fazer um sorteio Ou a fazer um desafio que é no mês de Novembro até Dezembro Acaba dia 1 dezembro Vocês já estão a ver isto muito mais tarde, obviamente Mas eles estavam a fazer uma campanha basicamente Em que de dia 4 de Novembro até dia 1 dezembro Eles iriam oferecer um mini cooler ou um mini frigorífico como vocês queiram Da Monsters Aqueles que fizessem mais compras, aqueles que comprassem mais latas ao longo desse mês Eu estive a pesquisar, estive a ler as regras e tudo isso Tem que ser numa loja que está lá na lista do site E neste caso vou ter que ir ao continente de Valongo Porque é assim acho mais perto daqui Não posso comprar em qualquer lado E vou comprar 150 latas na esperança de ser a pessoa que comprou mais latas Nesta campanha E se vocês quiserem ganhar o frigorífico Esse frigorífico sempre foi uma coisa que eu quis O frigorífico tem um valor de 500, entre 500 e 600 euros usado Novo, nem sei se dá para comprar Mas esse frigorífico tem um valor de entre 500 a 600 euros Vou comprar as latas de Monsters a 1,20 euros E isso vai dar por volta de 180 euros em Monsters Ah, se ganhar o frigorífico, fiz Se não ganhar, fiz na mesma Porque vou ter Monsters para o resto do ano E até consigo fazer aqui um negócio aqui em casa Com a malta da casa Quem quiser Monsters Mete mais 20 ou 30 centos em cima Porque eu vou comprá-los em promoção E faço negócio com a coisa, não é? Por isso vamos agora ver se arranjamos alguém para vir connosco Em princípio vai o meu primo e o Rubanek Mas vamos ver quem que vem connosco E vamos lá então a esse desafio Bem, vamos lá então fazer a maior compra de bebidas energéticas do ano 2019 no YouTube, na verdade E para me ajudar, tanto a gravar como a trazer as latas Estamos aqui o meu primasso Aqui é O mano flecha lá atrás O meu que é? Ah pois Estão prontos? Ejam que eu vou ganhar? Eu acho Eu acho também Na verdade vão ser cento e se eles venderem os packs de 24 latas Eu estive a fazer as contas Para ser mais de cento e cinquenta Vão ser cento e cento e oito latas que eu vou comprar Vou comprar sete packs de 24 Vamos lá ver Não sei que tenha sorte Chegamos então aqui ao parque do shopping Eu estou a achar uma coisa muito estranha Não sei se isso é normal Assim Black Friday já malta vai toda para shoppings maiores Mas olhem só como é que está o parque Isto é um parque de um shopping pessoal Isto é um parque de um shopping Já está ali a minha máquina Está mais dois ou três ali ao lado E não tem mais nada Acham que está aberto isto? Eu acho que sim Ia ficar assim os outros shoppings mesmo Na Black Friday Coitados Sabes que a maior parte do pessoal foi para grandes Escalhar É como nós Tipo os maiores shoppings É como nós Pensarmos Ah vamos ali ao Elacorto Inglês Isto está aqui ó Está a dizer tudo isto? Mas é boa estranha É boa é de estranho Estão aqui o stock todo? Pô meu mas é uma boa estranha Olha pode ter acabado o stock todo Desde que não tenha acabado as monstras Está-se bem Eu só quero as monstras Vamos lá ver São oito da noite Acho que nenhum continente fecha às oito da noite Muito menos no shopping Vamos lá ver Desde que tem a monstras Já estou feliz Que eu só quero as monstras Não quero mais nada Primo Primo Isso não é assim caralho Tem que participar no concurso Não é meter aí o frigorífico Olha mas digo Preferia dar os 10 euros E levar já o frigorífico Ai cá há pouco Sim cá há pouquinho É só para a pinta Olha para isto Pessoal este é o frigorífico Está aqui É este frigorífico que se ganha Esquece mano Curtei a mesmo Ter um frigorífico deste Cabem ali para aí Umas nove monstras Nove não Cabem 18 monstras Top Está para meter por cima também Queres ver? Olha que pinta meu Ter isso assim no quarto Está fixe E deve dar luz Acredito que isto dê luz Deve ter leds ou assim Ou não Mas se não tiver Um gajo também aplica Se não há problema Isto deve dar luz aqui do lado Ah eu acredito que dê luz Já viste-me Ter assim um no quarto O lugar vai usar o frigorífico É o vencedor Olha vou perguntar a monstras Se não é nenhum frigorífico Não é Está aí Vou perguntar a monstras Não é nenhum frigorífico Um gajo que compra 160 latas Não é? É Então já se vê mano Quem é o vencedor O vencedor Está aqui já Agora vamos ter que procurar Aqui alguém Para ir lá dentro do armazém Buscar mais Isto tem aqui umas paletes São estas aqui Cada uma tem 24 Eu vou só levar das zero Mas já conseguimos Umas três ou quatro paletes Vamos ver Mas vais levar várias chavulas Não é? Sim A minha ideia era levar Dois vermelhas Dois brancas E duas pretas Mas é Tudo zero Tudo zero Porque assim se me fizer negócio Lá em casa Vê-boas eu Tronto lá Tem que pensar em tudo Isto aqui Tem que pensar em tudo Aí Vai-se juntar o soco todo Olha Eu sem sorte É que não vou levar estas aqui Isto aqui é cheio de açúcar Estas e o soco Toda a vida Aquelas pretas Vermelhas Também é cheio de açúcar De açúcar Não é? Não é cheio de açúcar Não é? Não é cheio de açúcar Estão pronto? Já estão duas paletes E foste ficar mais Ali à montra Eu tenho cheio aqui Mais um pack Jesus Mais um pack completo E olha Nem contei Eu não contei Não contaste? Quantos Trás Cada pack? 24 24? Olha Não contei Deu uma mal certinha Acho que trouxe Isto é um sinal Isto é um sinal Ah mano Porquê é que eles não te dão um javo Que eu fui por isso? Não podem Mas eu vou-lhe mandar ali Olha Vamos ter aqui o que é outro carro Vais Tinha razão Pois Já o disse-te logo E essas chamem-lhe não são de açúcar São zero São zero Não tem? Não tem? E aí Só tenho um botão linear Tentou-te abrir a tuta abrir Fala, fala Já não tem mais? Não Vou-te colocar um açúcar Vai ter que ser Levo duas paletes de açúcar Vendo o estes Ah, falta só mais duas? Faltam duas caixas destas grandes Ah Vou-te levar Vou levar duas destas A zero E as descoberas Os da casa roubam e tudo o dexêntrico Para beber estes com açúcar Vendo o estes, mano Ou fazem negócio Vendo estes com açúcar E tu queres coisas Agora vou levar já esta Uma para mim É mesmo bonita esta lata Não é? É bonita Mas diz-me uma coisa Porquê é que tu vais comprar uma lata Se eu vou-lhe a 168? Vais o meu primo O que? Vais beber agora? Tu vais levar uma... Não Então se eu vai comprar Vou comprar Vendo-te uma, mano É? Com uma hora e 23 aqui Então pronto Tu dás uma hora e meia Que é o preço normal É mais caro Ah, amiguinhos Vendo-as à parte É uma cara É uma fogariga O furo rico O amete já aí no carro O frio rico Tem por baixo Prontos, malta Está aqui 7 paletes 118 latas Ali o... O Fletcher Estou ali a conversar Com um funcionário E... Prontar, não é? Se não merecia levar já o frio rico Porque o vencedor Está a visto quem vai ser, não é? E a senhora vai fazer o favor De dar aquele papozinho À chefe E eu vim cá Passar dois dias ver Levas este frigorífico Que está aqui em stock E depois... E depois ainda ganhou outro Ganhas o volto Do... O que os firmes que estão assim aqui? Não sei se são devolvidos à marca? Ou se eles pediam ali ou mais? Não, não, não vai para o lixo Vai para o lixo O Sonei O Sonei E eu quando trabalhava para a farmácia Imagina, o shampoo perdeu a validade Coisa que eu aprendi há pouco tempo Porque a gente sabia que o shampoo tinha validade E eles não podem ficar com as coisas E eu um dia disse ao chefe Olha, sério? Os funcionários não podem levar para cá? Passam um dia da validade? Não, não E tem que ir duas pessoas ao caixão de lixo Para confirmar? Que é para confirmar que foi para o lixo Eles preferem deitar ao lixo do que devem? Mas... Eles preferem deitar ao lixo do que devem? É cuidar aos funcionários O Sonei é foda O Sonei, tem que mudar isso, você, Sonei Isso não pode ser assim Jesus, olha para isto Fazes tantas latas, a gente não tem direito ao frigorífico Fazes um gajo com cofre também, não é? O viçador está a visto É um negócio de ser convencido Porque depois pode correr mal Por isso vamos dizer que pode haver alguém que comprou mais do que isto, não é? Se calhar é outro fanático É, há malucos para tudo O que é isto? Aí ele está a fazer tudo Hum... Essa promesa? Benning, geral Estás a ver o reino? 7 euros? Nega-te E o nosso andar é este Aqui Duas rosanhas Duas pritivas Vai ser este Aqui E este Estás a viver bem? 7 euros? Mas lá... É Black Fire Ah, tem, desfonte Black Fire Tá Não tem limite de peso e ainda vai partir Olha o carrinho que está a segurar aqui a máquina Está a segurar aqui o suporte todo Olha o que é isto Estava aí Estão vendo aqui os grandes homens aqui à frente Os homens do negócio de tráfico da Monstros Olha para isto está a ferver mano Está a ferver? Está presente na carta É isto Está a ferver meu Vou mostrar aí o talão da... Fazer uns paus mano Paus? Se fazer paus era bom, é euros Se fosse paus eu ia ali ao mato Apanhava uns pausinhos e era... Jesus mano Aí se fosse paus era uma maravilha Mas vou ganhar meu Tenho que ganhar este... Este concurso meu Com um jeitinho ainda fica um dos frigoríficos Pulo 3 Acho que ele tem... Se conhece alguém também também Pulo 3 Vamos ver, vamos ver Quanto mais melhor E sim um gajo vendo os frigoríficos Vou ver as Monstros Vendeu os frigoríficos E ainda ganhei dinheiro É Aqui o mercado é assim pessoal É um investimento Digamos que isto aqui é um investimento Para as lasanhas é que um foi investimento Que o gajo vai comê-las e vai à casa bem depois Bem... O carro já é rebaixado Ainda vai rebaixar mais agora As que estão abertas era melhor ir... Sim, ainda para baixo Isto é ridículo Olha para isto não Azul Olha... Agora nenhum dedo cabe aqui Entre a roda e a capa Nenhum dedo cabe agora E um volta de sentar eu E não sei o nosso estou eles O problema é... Tu és a pé oh primo Desculpa lá O que é? É que se fomos os três O carro vai embarrar em todo lado Vai ter que ir a pé Está mal rebaixado Não fazemos como o Flecha disse Vamos as Monstros aqui Amarramos uma corda Ficávamos com três frigoríficos Monstros e um carro no continente Não é? Não é? Vamos devagarinho Ai o Flecha aí Olha é verdade tem que ir alguém à frente Se eu travar o carro continua para não bater no carro e ninguém tem que jogar na mão E agora? É ali Muitas de moeda não foi primo? Foi cinquenta Gostou que muitas de cinquenta cento? Estou a matar o carro Mas é de plástico a moeda Ah pois é Está aí Está aí todo contente Também moesta dá-me jeito que eu não me trimo Não podes ficar com ela Estou bem cá então Não fiquei com ela Obrigado Mas tenho direito a tudo Até tenho direito a jantar de bordo outra vez Mas a máquina está a trabalhar para ver se mudou o barulho É vai mudar todo o barulho A coisa das moças muda o barulho Faz aí uma pipoca Aqui dentro Está agressivo o homem Está agressivo o homem Só com as pipocas tu Para ti isto é uma diversão Lá uma pipoca tu ríste Vem um sorriso a tocar Espeitado Vamos lá embora? Vamos embora Bem malta novamente em casa Já deixámos aqui o stock na cozinha Olhem só para isto Olhem só para isto meu Eu tenho que fazer atenção com estes marmelos Ah principalmente Já foi Já me roubou o rumo Não 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 Ainda bem que este não mora aqui em casa Se este morasse aqui em casa Sabes que eu e Monstros Força-te escondia lá em cima isto Se o meu primo morasse aqui em casa Tinha que falar todos os dias do inventário Só tinhas ter medo de mim se fossem as verdes Aí tinhas ter medo de mim Que isso é que me trouxe as verdes Achas que eu não pensei em tudo Eu pensei Ora bem não trago as verdes Porque o Cêntrico vai Vai... Só uma paleta ou duas Com uma saúca é para fazer negócio E depois quando precisar Estás a mandar flex? Estou para o quarto Eu não Isto é flex isto? Deixa ver se estás a mandar flex Quem compra relógios Espera espera Calças de pijama oferecido por uma tia há 4 anos Ah não está a mandar flex hoje Mas se mandas flex meu Indiretamente Calças de pijama oferecido por uma tia há 4 anos Não é isso que interessa Olha 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 Até brilha Ah é dos chineses Até brilha E esse é o dourado E o que compraste aonde? Eu Por que que ele não admito foi ele que comprou para ele E porquê que tu apagaste o Off-White aqui da camisola? Tens ai um Off-White aí Pai estou na edição E tu apagaste o primo porquê? Não, 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 queres ver quem está a mandar flex para as batadas. Espera, olha quem está a mandar flex. Vê a t-shirt dele, mete bem, mete bem. Mete? Mete. Ah, escaraço. Mas o maior flex é este, é o meu primo estar aqui com os colegas. Não, mas mais flexás com isto, mas não são as melhores. Não há melhor que isto. Estamos em Black Friday, não é? Aqui o menino também merece participar na Black Friday. Estamos aqui a abastecir o menino, que já estava com pouca gasolina. Oh, aí está, Black Friday do Golf GTI, 77 paus, 50 litros quase. Prontos, já está abastecido aqui o menino. Ele também merece, não é? É Black Friday, é Black Friday para todos. Vambora. Assim é que é bom descer o ponteiro, não é? Quando ele começa a descer é que já não curto tanto, mas é a vida, tem que ser. É a primeira vez que eu venho ao Mar Shopping e não tenho de estacionar nem cá fora e nem lá dentro, não é? Isto aqui está à pinha, mano. Eu nunca tinha vindo a uma Black Friday, nunca ligue muito à Black Friday, porque todos nós sabemos como é que a Black Friday em Portugal é, não é? Aumentamos o preço um dia antes e depois na Black Friday está o preço normal do ano todo. Mas vim aqui agora com a Flávia, vamos ao Mar Shopping, ver se arranjo alguma coisa fixe para comprar para mim. Se não tiver nada, não compro nada. Não tenho nada na cabeça, mas se ver alguma coisa interessante eu até compro. E pronto, tenho que deixar o carro aqui. Olhem onde é que eu fui estacionar o carro. Mar Shopping é ali, vamos ter que andar isto, tudo, tenho que deixar o carro aqui. E olhem só, ao lado de que máquina, atrás de que máquina que eu estacionei o carro. Ganda Mustang, mano, esquece. Mas o meu é mais bonito, mas este aqui também é máquina, pessoal. Este aqui também é qualquer coisa, olhem só para esta frente, agressivo. Se é que estão com a GoPro não dá para ver grande coisa, mas está um carro mesmo fixe. Mas antes de irmos gastar dinheiro para a Black Friday, pessoal, temos que beber o cafezinho gostoso, e comer uma natinha e um sonho. Ó, já foi a nata, fogo! Estou morto? Vais gastar muito dinheiro hoje? Não. Não, porquê? É Black Friday? Não estou com intenções de comprar nada. Mas é Black Friday, amor. Em Portugal compensa muito. Não sabes como é que é Black Friday em Portugal? Hum? Não sabes como é que é Black Friday em Portugal? O que é que tem? É descontos até, até, até 70%. Até. Pode haver um artigo a dois que fica a 70%, porque esteve lá aos anos a ganhar pó e não venderam e metem 70%. E o resto é tudo 10%, mas é para dar aquele clickbaitzinho. Já para não falar dos produtos que aumentam o preço um dia antes e depois voltam ao preço normal em Black Friday. Por isso, amor, compensa muito gastar dinheiro na Black Friday. Sim. E os burros compram como nós. Ah não, não vais comprar. Vamos ver se não vais. Obrigado pelo sonho, amor. Foi ela que me deu, pessoal. Está bom. Espeitado. Não, está bom. Estava a oferecer. É por isso que ela me deu. Foi de borda. Vamos lá para trás. Estamos aqui à Be Strong. Esquece. É o mesmo tipo de sapatilha que eu gosto, mano. Estou aqui para andar com o Fat Train, os assim mais largos. Esquece. É brutal. 160 paus, mano. Ai, esquece. Por aqui que eu vim aqui a esta loja, mano. São mesmo bonitas. O que achas, amor? São bonitas? Isso. São bonitas? Sim. Me compra. Não. Me compra. Esquece. Olha, vou perguntar se tenho o meu número. Hã? Isso aí com o Fat Train fica altamente, essas sapatilhas? Não fica? Não. Isso. Ah, dá. Sério, amor. Sinto estas sapatilhas nos próximos 20 anos. O pé pode crescer. Não, mas isso com... O Fat Train são altamente, não são? Deis estar aí. Não deixo nada, amor. Fiquei apaixonado. E agora? Desapaixona. Como é que desapaixona? Desapaixona. É ir ver outras lojas, não é? Não tenho dinheiro. Desapaixona. O que é que aconteceu aqui? No Apocalipse? Walking Dead? Sim. Walking Dead aqui. Jesus de Deus. Amor, tenho um desafio para ti. Óbvio. Tens 30 segundos para tocar em alguma coisa que tu queiras e eu dou-te. 30 segundos, uma coisa que tu queiras muito. Não desta loja, não o que tu quiseres. E só desta loja? Na loja que tu quiseres. Olha, pensa bem. O que tu quiseres. Pensa bem. 30 segundos. 30 segundos. Tens mais 20 segundos. Pensa bem. Pensa bem. Pensa bem. Ao bocado viste ali uma coisa que gostavas. As botas? Tu pensa bem. Olha lá o fundo. Ou não, prefiro as botas. Não queres um anel? Sim. Tu é que sabes. Mais 15 segundos. Filhas boas. Tecido rápido. Que merda. Tens que tocar no que tu quiseres. Não, não. Anda, tens de ser rápida. Tecido. Botas, anel. Botas. 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 Então toca nelas. Do que tu quiseres. A sério. Mas se passar de um minuto não te dou nada. Tens mais 20 segundos. Prontos. É isso? É muito a maior. É? Deixa eu ver. É grande. É 35, não? Não. Mas é tudo a sério? Estou. É teu, amor. É para cá, vamos pagar. Tem mais coisas. Não, é só... Eu gostei deste jogo. Ah, gostaste. Tu também. Agora seguireis tu. É a minha vez. É isso? São confortáveis, amor? São muito. Agora já podes ir fazer trails para as montanhas. Já tens voltas para isso. Para as cascatas. Fazer escalada. E agora aqui é o Foot Locker. E aqui estão a 120 euros, malta. Mas a cor deixa a desejar. Laranja, mano. E preto e branco. Se fosse assim. Mas em preto e vermelho já as levava. Compensava. Se não senta, está a 120. E se sim, é uma Black Friday, meu. Mas pronto. Vou ter que ir comprar as outras. Comprei as sapatilhas e agora estamos aqui no pesadelo dos homens, mano. O pior de tudo é que isto aqui é tudo com cores diferentes. Para mim isto é vermelho, isto é vermelho, isto é vermelho, isto é rosa, isto é laranja, isto é vermelho, isto é vermelho. Amor, estes três aqui são vermelhos. É a cor vermelha, certo? Não é? Então, qual é a cor que estás à procura? Cereja. Cereja, amor. Cereja é vermelho. As cerejas que eu conheço são vermelhas, amor. Ok, pessoal. Isto é o problema de vir ao Black Friday com as mulheres. Olha para isto. Jesus, mano. Para mim isto é tudo igual. Ela comprou o batom e nem vai esperar chegar à casa. Já vai meter aqui na loja. É que nem saís da porta da loja. É lógico. Já metes aqui. É, não podes ir assim lá para fora, amor. Está fora de questão. Com estes lábios lá para fora, está fora de questão. Tens que pintar isto. Aproveita aqui, tens casa bem gratuita. Consegues abrir ou queres que te ajude? Consegues. Sei. A sério, sou um gajo que dificilmente compre roupa ou dificilmente compre umas sapatilhas. Mas estas aqui, pessoal. Estas aqui. Eu entrei na loja. Olhei para as sapatilhas. Elas olharam para mim. E elas disseram. Compre-me. E eu disse. Vou-vos comprar. Mas depois houve ali uma barreira que disse. Não. São caras. Depois um anjinho veio à minha beira. Bruna. Elas são bonitas. Tu gostas. Compra. É Black Friday. E eu comprei isto. Teve que ser. Então fecha a minha Black Friday, pessoal. Comprei umas sapatilhas para mim. Comprei umas botas para a Flávia. Não comprei mais nada. Não havia mais nada para comprar que eu precisasse. Então foi isto. Para a minha Black Friday. Estão os carros aqui ao bocado. E agora está ali o meu. Sozinho. Pô. Que cena. Estava tudo cheio à pinha. Em vez de passar duas horas, três horas, sair do shopping, está tudo vazio. Então, amor. Estás satisfeita com a Black Friday? Muito bem. Sim? Estás satisfeita. Umas botas. Um anelo. O que era mais? Aí o batom. Está para o cara do anel. Está aqui. Jantar à pala. O que aqui o menino pagou. Espetáculo. Espetáculo. Grande Black Friday. Grande Black Friday. Grande Black Friday para ti. Sim, sim. E pronto. Vamos agora para casa. Aqui no nosso menino também foi Black Friday para ele. Ponteiro cheio. É assim que se gosta. Muito bem. Novamente em casa. A Flávia também já foi para casa. Agora vamos mostrar aqui mais ao detalhe as sapatilhas. Só que a caixa em si já é muito bonita. Pessoal, São Jordan. Tipo, São Jordan. Vocês que conhecem aí sapatilhas e gostam de sapatilhas sabem que, pá, Jordan, São Jordan. E olhem só. Olhem só para esta caixa. Com o logo em dourado. Espetáculo. Depois abrimos aqui. Bem, olhem só para isto, meu. Esquece. Pessoal, estas sapatilhas realmente chamaram muito a atenção lá na loja. Tipo, são raras, mas conseguem fazer isto e esta conseguiu. Isto aqui está mesmo muito bonito. Vamos aqui a outra. Esquece, mano. E espetáculo. E são muito confortáveis. Pelo pouco quando andei lá na loja deu para perceber que realmente são muito confortáveis. E estão umas sapatilhas muito bonitas. E prontos. Foi esta a minha Black Friday. Que na verdade nem foi muito Black Friday porque quase tudo aquilo que eu comprei não tinha grandes descontos, não é? Porque eu sou uma pessoa que não gosto de comprar só porque sim. Não gosto de comprar. Ah, aquilo está com 40% de desconto. Vou comprar. Nem vou usar aquilo, mas vou comprar. Eu não sou uma pessoa assim. Eu realmente só compro quando preciso e quando gosto. Neste caso estas sapatilhas realmente eu gostei. E eu sou um gajo que não ligo muito a roupa nem em sapatilhas. Mas quando é assim, quando é assim é complicado. Então é isso, maldinha. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se gostaram já sabem. Deixem aquele vídeo para o Zulu. Inscrevam-se no canal se ainda não for inscritos. Ativem o sininho para receber notificações. Siga-me no Facebook, no Instagram, no Twitter, na Twitch. Queria também agradecer a toda a gente que utilizou o código MOTA na Prozis. Agora neste fim de semana da Black Friday, não é? Da Black Week, como queiram. E lembrando que hoje segunda-feira a Prozis ainda continua com descontos. Que é Cyber Monday, ok? Por isso já sabem, maldinha. Os últimos cartuchos. Quem não comprou no final de semana ainda pode aproveitar na segunda-feira. Muita hora de todos que assistiram. Até a próxima. Um grande abraço. E fiquem bem.